Teste de tensão do forno do Finho. Temos aqui a tensão espúria de 3.2 volts na escala de 200 volts para a medição em 127 volts. Temos o forno ligado à tomada e 3.2 de espúrio na rede dele. Vamos acionar o forno e ver como é que está a tensão aqui na entrada do trafão. Tem que dar 127 volts aqui. Vamos colocar 15 segundos e ver como está aqui a entrada. O forno funciona aos contentos. A medição é 126.7, que é a energia da rede. Então a alimentação no trafão não tem problema no sistema, no timer. O timer está funcionando direitinho, desligou. 3.2. Então esse sistema está tudo ok, chave de porta. A princípio não há problema nenhum. Temos aqui resquício de uma infestação de baratas. Pode ter sido a causa do problema. Mas vamos adentrar e vamos ver o que está de ruim por aqui. Vamos agora fazer o teste do fusível de alta, que é essa peça que está aqui. E vamos ver se tem continuidade aqui. Vamos ver se a continuidade está ok. Vamos colocar aqui na escala teste de continuidade. Teste de continuidade. Está aqui. Essa é a escala teste de continuidade. Testando. Está legal. Agora vamos testar aqui. Se tem continuidade no... Nesse fusível. Bom. O fusível está ok. Está dando continuidade. De boa. Então, descartado. Agora vamos ver se a Magnetron tem algum curto-circuito. Ou se tem alguma coisa quebrada nela, né? Pode ser até um deslocamento do magneto ali. Essa parte aqui está ok. Que é o termostato de causa de incêndio. Ele desliga. Então, vamos ver agora se a Magnetron está em curto ou qualquer coisa assim. Vamos lá. Bom. Após a retirada do capacitor de alta do circuito, viu-se que ele não tem nenhum tipo de curto. Vamos ver aqui pela continuidade, não vai dar para vocês contemplarem tudo aqui, mas vamos ver aqui se tem continuidade no capacitor. Pronta a ponteira, legal. Não pode dar curto, carcaça, polos. Medindo aqui, não tem. Vamos ver se dá para filmar aqui. Carcaça, polo. Nada. Polo para polo. Também não dá nada. Ou seja, não tem curto entre placas. Então, conclui-se que em questão de curto não há. Agora de carregamento. Vamos ver aqui. Colocar o multiteste aqui em uma posição que dê para ser visto. Bom, travei ele ali. Então, vamos colocar ele aqui em 200 MB tensão total do multiteste. Vamos ver se há carregamento aqui. Notem lá. Vou colocar as ponteiras aqui no capacitor e vai haver o carregamento do capacitor. Está carregando. Carregou o ponto final. 10.2 MB. Beleza. Vamos inverter agora. Carregou. 9.8 MB. Então, beleza. Vamos medir agora a capacitância. A capacitância desse capacitor é de... 0.9 MB. Existe uma tolerância. A tolerância é de mais ou menos 3%. Então, vamos lá. Vamos colocar na escala de 20 µF. 20 µF tem que dar 9. Então, vamos lá. Trabalhar com a sua mão é complicado, mas tudo bem. Vamos lá. 0.9,7 µF. 0.9,7 µF. Ou seja, 0.9... 0.7 µF. Tá bom. O capacitor está com a sua carga em microfarad perfeita. Então, só falta vermos agora o diodo. Diodo de alta. Vamos colocar na faixa de... 200 MB, que é o máximo do multiteste. E vamos medir aqui. Ver se tem continuidade. Colo em uma parte. Aqui. Aqui. Vou botar aqui, assim. Isso. Fechou aqui. Agora vamos botar o multiteste. A ponteira em um dos lados. Nada ocorre. Vamos inverter. A condição dele é para o outro lado, mas... Vamos lá. Obrigada. Obrigada. Também não dá nada. Vamos pegar um outro diodo. E ver a mesma coisa. Olha. Esse já conduz. Conduziu aí 111 MB. E para o outro lado... Não pode dar nada. Conforme foi. Nada. Então, esse aqui está bom. E o que estava no micro-ondas é esse está ruim. Vamos montar. E ver. Como vai se comportar o forno. Bom. Foi colocado o diodo de alta. E agora nós vamos testar o forno efetivamente com água. Esse forno não estava esquentando. Fazia um barulhinho. Um zunido. E agora a gente vai ligar ele com um pouco d'água. Olha. Uma das coisas que diz que o sistema também, embora nós tenhamos testado a voltagem, é exatamente esse sintoma aqui, que é uma coisa normal no forno. Quando você fecha a porta, o ventilador dá uma funcionada e apaga a luz. Isso é uma fração de centésimo da chave de porta que libera uma energia. Mas é uma coisa normal. A água não está na totalidade no copo, justamente por causa dessa inclinação aqui. Então vamos ligar aqui. Tomara que não vire ali. E vamos ver o aquecimento. Se vai aquecer ou não. Vamos botar aqui, por questão de segurança. Vamos botar 20 segundos. Cancela. 20 segundos. Vamos ver como vai se comportar. Armou. Entrou, então. Tudo funcionando. Esse barulhinho, quando liga e faz um barulhinho extra, é quando entra a Magnetron e começa a funcionar perfeitamente. Está lá girando. Parou, normalmente. Vamos ver como é que está a água. Ainda está um pouco fria. Vamos botar mais um tempinho. Talvez ali naquela posição não tenha pego a micro-onda no local. Está um pouquinho distante. Até por isso que o prato roda. Vamos botar aqui 40 segundos. Nota-se que o pivô do prato está rodando. Então, direitinho. Então, direitinho. Vamos ver. Vamos ver.